Vem aí, uma parceria de grande sucesso Badger Jean SC Badger e William SC Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada Não né não Abusada Mente Abusada Giano SC Giano Abusada Mente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai ficando Já vai batendo Ela vai sentando Ela vai ficando E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Nós bota ela pra mamar Nós é ruim não marcar, tocar Depois chega emocionado e perde pra beijar Nunca depois quer contar vantagem Falando que é o brigador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela amou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela amou E aí, Yuri Você não é o fã Ah, ah, ah Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a rapa dela eu não hago não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca É o BGPINEMO ESC Vai mostrar o pedido pra mim Limpi nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido pra mim Limpi nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Hormosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa Quando a noite caiu Loura zona azul de fuga na pavela Se jogou logo Que me guiu Estampa do desejo de dar a xereca Incrível jogando a potranga Enquanto o balanço lança Vou ficar na madrugada Porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Mas porque sabe que me ganha E me viu jogando Eu nunca vou falar não Enquanto o balanço lança Vou ficar na madruga Porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Mas porque sabe que me ganha Acreditei Errei Confesso Visite todas O que é o bonde Foi você que fez sucesso E deixe aí que a prioridade é você E deixe aí que eu tô doido Um cachisco Olha só Jay Faísca né Olha lá já virou comentário Olha lá o mais falado da cidade Olha lá a menininha comentando Jay Faísca virou sucesso Só produção de outro mundo Olha lá Quando quiser foder você me liga Não importa a hora Não importa o dia Porque sei que comentou de mim É o B.J. William S.C. E não me esquecia Bem que eu te falei que o meu sexo me cia Foi correto e certo amor Você já sabia Pra matar a saudade Então vem sentar na pica Chega de tristeza e vem Senta com alegria Chega de tristeza amor Senta com alegria Quer o DJ Faísca Que te fode e te vicia O tribo do CN Que te fode e te vicia Chega de tristeza e vem Senta com alegria Chega de tristeza amor Senta com alegria Senta mulher Chega de tristeza amor Chega de tristeza amor